Agora, Timóteo, agora você vai contar tudo o que aconteceu. Bom, eu e mais a primeira dama, nós ficamos de tocaia. Porque ela andou sabendo dos mexericos por aí. E ela pediu pra eu ajudar ela. Tá vendo? O Timóteo é que era o mexeriqueiro. Mas você cala esse bico que você não tem direito de abrir essa boca. Pó, tá vendo o que Timóteo tá falando na minha pessoa? Você quer saber? Eu não tenho mais nada pra conversar. Não tem mesmo, Marge. Você não tem nada pra conversar. Eu quero que você junte as tuas trouxas a tudo que você tem dentro dessa casa e vai embora agora. Que você, Marge, você não é mais minha filha. Pai. O senhor tá me expulsando de casa? Eu tô, Marcia. Eu tô expulsando você de casa. Porque eu tenho brilho, eu tenho vergonha na cara, eu tenho honra. E você, Marcia, você é um caso perdido? Ô... Mãe, Caíno. Você tá expulsando Marcia dessa casa? Mãe, nós pegamos ela com o prefeito de novo! No carro dele! Nós pegamos e ela dando beijinho de biquinho. De biquinho! Ó aqui! Ó aqui, Timóteo! Você para! Que você tá piorando as coisas! Mas como é que eu ia te piorar se as coisas já tão pior do que tá? Ô, pai. O senhor tem coragem de expulsar a mim? Sua filha querida. De me jogar na rua. Eu... Eu não digo nem pelo dinheiro, por quê? Porque eu sou dona e proprietária desse Salão de Beleza. E eu tenho do que viver. Mas o que que vai ser de mim? Sem minha família? O que vai ser, Marcia? Vai ser o que quer, o que você quer que seja. Um descaminho, é isso que vai ser. Por quê? Porque você, Marcia, Nessa vida, você só me trouxe amargura e sofrimento. Ô, Margarita, olha aqui. Margarita, sou sua mãe. Sou a avó de Marcia e a avó de Timóteo. Você não vai botar Marcia pra fora dessa casa. Ai, mãe. Eu tenho que tomar uma atitude, mãe. Se não, como é que eu vou andar da cabeça erguida nessa cidade, pelo amor de Deus? Eu perdoei uma vez, mãe. Duas vezes eu não vou perdoar. Um pai não pode perdoar uma filha duas vezes. Perdoa! Perdoa! Perdoa, pai e mãe, perdoa. Quantas vezes eu não vou perdoar. Olha aqui, Margarita, quem? Os filhos. Dentro do coração. E os netos também. Mas eu sei, eu sei que Marcia tá perdida, tá descarrada. Mas vai ficar mais descarrada, mais perdida se você jogar ela no meio da rua. Meu pai, aqui. Se o senhor quiser, eu vou. Eu vou, porque eu não vou ficar aqui pra ser maltratada pelo senhor. Mas vai ter vindo, mãe. Ela responde. Essa desavergonhada responde. Não tem vergonha na cara. Mãe, o que foi que eu fiz pra Deus, minha nossa senhora? Eu quero morrer. Me mata, pelo amor de Deus. Me corta os burros. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso, pai. Me mata, pelo amor de Deus. Agora, agora todos estão com o pensamento fervendo. Que depois nós conversamos. Um plano. Pra casar o Danilo com a Aninha. Um plano que todos sairão lucrando. Lucrando? Cássia, mas como? Todos têm interesse. O Danilo, como ele é sobrinho do prefeito. Depois de casado com a Aninha, a fábrica não sairá mais da cidade. E ele convencerá a Aninha a ajudar todos. Eu sempre soube que a Jezebel tinha um plano para ajudar os dois, já que se amam tanto. Bernardo, não é amor. É interesse. E eles ficaram com medo que eu, conversando com você, revelasse alguma coisa. Que história é essa? Falando com a minha noiva? Não se trometa. Nós dois temos muito o que conversar. Pois eu não autorizo. Ora, já se viu? Mas o que está acontecendo? Ouviu os gritos lá da sacristia? Estavam brigando? Senhor Padre, eu e a Cássia temos um assunto muito importante para conversar. Mas esse tampinha tentou impedir a nossa conversa. Eu já disse que eu não permito discussões dentro da igreja. Dá mais por ciúmes. E você, Bernardo, se quiser falar com a Cássia, vá até a casa dela e converse na frente dos pais da moça. Cássia, eu acho que eu entendi tudo. Agora é sua vez, Isabel. Vai lá. Estou indo, estou indo. Vai, Isabel. Por favor. Sofre. Será que a viúvinha vai mesmo conferir essa história com esse menino? Eu tenho certeza que vai. Afinal de contas, foi ele quem ajudou a Isabel a trancar o Danilo e a viúvinha na fábrica quando eles se reconciliaram. Eu tenho certeza que ela vai falar com ele. Então veremos como o Isabel está assistindo. Meu filho. Ah, meu filhinho. Não me chame de filhinho. Me desculpe, Bernardo, mas é que depois do susto inicial e passado, esse susto, quando eu descobri que você era esse belo rapaz e não a doce menininha que eu criei. Meu coração de mãe falou mais alto. Coração de mãe. Coração de mãe, coisa nenhuma. Você nunca soube que era menina, foi enganada ao me adotar. Por quê? Porque nunca trocou as minhas fraldas, nunca cuidou de mim. E mesmo agora que soube da verdade, nem foi me visitar. Ah, eu não fui porque... Mas eu quero lhe dizer que eu sinto muito a sua falta. Muito. E também, Bernardo, eu estou muito preocupada. Preocupada? Eu posso saber por quê? Ah, eu tenho sofrido muito. Muito. Tanto que meu coração amoleceu. E agora em breve teremos um casamento, um belo casamento da Aninha, de quem você tanto gosta. E do Danilo. Enfim, da Aninha que te recebeu na casa dela. Ah, sim. A Aninha. Ela gosta muito de mim. E eu também gosto. Ah, como eu sou. E um dia, um dia você vai reconhecer. Bom, mas enfim, o que eu quero lhe dizer é que você se lembra quando você me ajudou a trancar a Aninha e o Danilo lá dentro da fábrica pra, enfim, fazer parte daquele plano? Você me ajudou com o plano. Lembra-se? Pois, muito bem. Olha, eu não quero, Bernardo, que você toque mais nesse assunto com a Aninha. Não vamos mais falar sobre este plano. Está bem? E por quê? E por quê? Por quê? Por quê a Aninha? Coitada. Ela está apaixonada. Não é? Ela está tão apaixonada. Então, o melhor é que não toquemos mais nesse assunto. Não vamos mais falar sobre este plano. Ah, peraí. Você reconheceu na frente dela que era um plano? Sim, eu reconheci. Eu reconheci, é bem verdade, mas eu não quero mais tocar nesse assunto. O que ela iria pensar, por exemplo, se soubesse que o Danilo também fazia parte desse plano? O Danilo? Celina, eu soube que me procurou ontem. Mas me parece tão nervosa. Diga, o que há? Aninha, eu vim te causar uma decepção. Amanhã, Guilherme. Amanhã. É, meu amigo. Você é que é feliz. Ah, tivemos um dia maravilhoso. Passeamos, vimos o mar. Censão, eu não pude te lembrar. Eu já te falei. Mas depois que eu me casar com a Ana Francisca, você vai ter também todas as chances com a Milady. E você vai morar com a Ana Francisca, Danilo? Ah, inicialmente, sim. Porque a minha tia odeia a Ana Francisca. Mas isso é por pouco tempo, viu? Porque, olha, Guilherme, eu não quero nem um vintém da herança que ela recebeu. E, além do mais, os meus pais estão vindo pra cá e eu vou começar a administrar os negócios da família. Trabalhar. Danilo, você vai até trabalhar. Olha, eu quero ser um bom marido. Eu quero ter muitos filhos. Eu quero ser um pai verdadeiro pro Tulico. Eu gosto daquele garoto. É, minha vida vai mudar. Minha vida vai mudar. Olha quem chegou. O que é isso? Ah, mãe? Pai? Ô, meu filho. Achou que não viríamos pro seu casamento, filhinho. Você é o nosso filho único. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Oi, meu Deus. Mas... Vovó morreu. Ah, não! Não riu, não riu, não riu. Não, o que é isso? Nós não viemos outra vez porque ela não estava muito bem. Você se lembra? É, mas se você estivesse me avisado, eu teria... Eu teria ido até a estação buscar você. Eu precisava, meu filho. Eu não precisava. Mas está tão magrinho, não está. Bárbara, ele não tem se alimentado bem. Mas aqui a comida é da melhor qualidade. Agora, eu não sei depois o que casar, não é? Ah, Elvira, se soubesse a nora que vai ter. E aí, quer dizer, não vamos falar da minha noiva agora, né? Não estou falando mal? Que culpa eu tenho? Elvira, o seu filho vai se casar com uma golpista. Golpista? Danilo. Tia, mais uma palavra e eu nunca mais vou falar com a senhora. Ouviu bem? Nunca mais. Olha, papai, mamãe, Ana, Francisca é um anjo. Vocês vão adorar a nora que vocês vão ter. Foi isso que eu soube, Aninha. O prefeito, o delegado e o meu marido, o conde, se uniram. E a Jezebel faz ou fazia parte desse plano. Plano. É. Um plano, sim. E o Danilo ficou encarregado de te reconquistar. De casar com você. E com o casamento, você desistiria de vender a fábrica. Mas eu já desisti. Então, Aninha. Depois, você daria o cargo de diretora da fábrica para a Jezebel. Daria dinheiro para a campanha do prefeito. Voltaria a depositar o dinheiro da fábrica no banco da cidade. E retiraria o depósito de lixo de perto dos terrenos do delegado. Eu não posso acreditar. Aninha. Quantas vezes no passado o Danilo te enganou? Te fez promessas? Quantas vezes, Aninha? Será que ele sabia do plano? O Danilo. Celina. Ele até me deu... Essa tiara para eu usar no casamento. Ele... Ele me falou coisas de amor. Aninha. Eu... Eu não queria te ver infeliz. Você é minha melhor amiga. Sempre me ajudou. Mas eu vivo naquela casa. Naquele ninho de cobras. E fiquei sabendo de tudo. Celina. Eu preciso ter certeza. Danilo Rodrigues Albuquerque. Aceita esta mulher como sua esposa. De livre e espontânea vontade. Para amá-lo e honrá-lo. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Prometendo-lhe ser fiel. Até que a morte separe. Até que a morte separe. Ana Francisca Mariano da Silva Campimelo. Aceita este homem como seu esposo de livre e espontânea vontade. Para amá-lo e honrá-lo. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Prometendo-lhe ser fiel. Até que a morte separe. Não. Você não entendeu o que ele falou. Ele perguntou se você me aceita como esposo. Pois eu entendi muito bem. E respondi melhor ainda. Não. 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 Minha... Não. Ela disse mesmo não? Não. Ela disse não? Não. Ela disse não. Não. Ela disse não. Ela disse não. Ela disse não, papai. Ela disse não. Não. E não. E não. Pois foi exatamente o que ouviram. Não. E não. Ouçam todos. Este casamento é uma farsa. Eu descobri bem a tempo que havia um plano. Um plano para me casar com Danilo. Celso. O plano. Meu Deus. Eu disse para o Danilo contar. Que plano, meu amor? Mas você vai descobrir o plano. Ainda bem que ela descobriu o plano, senhor Conde. Sim. Havia um plano. Do banqueiro. Do delegado. Do prefeito. E da Jezebel. Para me casarem com Danilo. E conseguirem as vantagens da fábrica de chocolates. Mas eu imagino que o plano não tenha dado tão certo para a Jezebel. Porque ela pretendia se casar com o prefeito. Ah. Então era isso. Você ia se casar porque estava de acordo com aquela vigarista. Caso Bárbara, não me prejudique mais ainda. Dona Ana Francisca, está afrontando a igreja. Se sabia do plano, por que deixou a cerimônia continuar até o final? Padre, eu só soube de tudo no último momento. Mas agora eu quero que todos saibam. Porque todo mundo me chama de golpista. Mas é ele, o Danilo, que está querendo me dar o golpe. Carlinha, você está fazendo a maior confusão. Vai me dizer que não sabia do plano. Mas... Eu sabia do plano. Mas... Não tem mais, nem meio, mais. Agora todos sabem quem você é. Você, Danilo. Você. Me fez acreditar no seu amor. Você. Que disse que ia ser um pai para o meu filho. Você que me fez acreditar que a vida podia ser mais bonita. A minha maior mágoa, Danilo. É que você me tirou a esperança. Pois então, me diga, Sebastra. Qual é o seu plano? Você sabe que eu entendo um pouco de leis, não sabe, José D'Aleon? Sim, claro que sei. Todo vigarista entende de leis. Para poder se sapar. Desde que o Danilo voltou com a viúvinha, eu tenho pensado num plano. Eu conversei com alguns amigos, não aqui da cidade, é claro. Mas eu averiguei toda a situação. E, José D'Aleon, me diga uma coisa. Seu irmão Ludovico deixou, de fato, tudo para Ana Francisca. E para o filho dela, não foi? Ah, Sebastião, se está pensando em contestar o testamento, está perdendo o seu tempo. É claro que eu consultei vários advogados. O Ludovico é pai do menino. E filho, filho tem direito a herança. É claro que ele tem direito. A não ser que seu irmão estivesse, sim, tão pouco confuso. É, pobrezinha. Afinal de contas, ele já tinha uma certa idade, não é? Como assim? Vamos supor que seu irmão, num rasgo de generosidade familiar, houvesse-lhe feito uma doação. Uma doação por intermédio de um documento, com assinatura reconhecida em cartório e com testemunhas. Oh, se ele tivesse feito uma doação? Se ele tivesse me deixado a fábrica de chocolates, a casa? Ah, sim, se ele tivesse feito isso, não teria validade o testamento que ele fez. E a Aninha não poderia colocar as mãos na fábrica ou na fortuna dele. Ah, isso não. Ah, Sebastião. Só que ele não mudou nada para mim. Pois então é muito simples. Vamos falsificar o documento. Olga, que surpresa. Ok. É, eu vi a essa, a Olga, ela quase foi sua nora. É que o Danilo não cumpriu com a palavra dada. Preferiu casar-se com aquela golpista. Ah, se tivesse me pedido um conselho, mas é sempre assim. Os filhos nunca ouvem os pais. Mas olha só, Danilo. Mas que flor de menina, Leonardo. Mamãe, eu estava namorando a Olga. Ia pedi-la outra vez em casamento na melhor das intenções. Mas no dia que eu fui pedi-la em casamento, eu encontrei ela e o soldado Peixoto. Olha os beijos. O Danilo, meu filho, você fez muito bem se separar dessa moça. Porque, afinal de contas, se ela já está antes do casamento nos braços de outro, o que dirá depois? Começa com um soldado e acaba com um batalhão. Papai, como é? Ocorre que eu sou uma vítima, uma pobre vítima. Eu sempre tentei te contar, Danilo, mas você nunca acreditaria. Naquele dia, o soldado Peixoto me agarrou à força e estava de combinação com a dona Jezebel e com o cintinho. Comigo? Com o senhor, sim. O Danilo queria separá-lo de mim para casá-lo com a viúvinha. Tudo pelo dinheiro dela. Olha só. Olha só. Pelo jeito dele, é verdade, não é, Vivaldo? Tio, o senhor também estava contra mim? Bom, eu tinha que pensar na campanha política, não é? Até porque com o dinheiro da fábrica tudo ficaria um pouco mais fácil. não me olhe assim, Danilo. Afinal de contas, a viúvinha não é de se jogar fora. Seria um bom negócio para todos. Meu Deus do céu, mas eu fui traído por todos. Por todas as partes. Primeiro, eu fui traído pela aquela golpista que me deu um não na frente do altar. e depois, pô, você. Que tramou tudo contra mim. Eu não confio mais em ninguém. Eu não confio. Está aí. Não confio mais em ninguém. Confia sim, meu filho. Não, não confia. Meu filho confia na sua mãe. Meu filho confia. Meu filho, mãe é mãe. Ô, Danilo. E em mim também, Danilo. Depois disso, o papai tentou de todas as maneiras me jogar para aquele soldado peixoto. Danilo, não sabe quanto eu sofri ao vê-lo nas garras daquela Maria Mijona. Eu sou uma pobre vítima. Ô, Nana Francisca, de volta ao trabalho. Já não era sem tempo. A senhora fez muita falta. Se bem que eu, como diretora, sempre fiz de um tudo para deixar a fábrica nos trilhos. A senhora sabe que eu sou muito eficiente. Você tem sido mesmo muito eficiente, Roseli. E agora eu vou pedir um trabalho que deve ser feito com muita pressa. É só pedir. Eu faço agora, não usar as trás. Eu quero que você faça um relatório bem exato sobre a situação da fábrica. Depois de tudo que aconteceu com Danilo, da decepção que eu tive, eu vou colocar a fábrica à venda de novo. Ah, não. Ah, logo agora que eu consegui meu cargo de diretora, se a senhora tirar a fábrica da cidade... Eu mudei de ideia. Eu não quero mais me vingar da cidade. Eu não vou tirar a fábrica de aventura e prejudicar todo mundo. Ah, não. Não. Havia um grupo que me procurou há algum tempo querendo comprar a fábrica, mas mantendo tudo como está. e queriam pagar menos do que aqueles outros sócios. Pagar menos? Sim. Era um grupo com menos poder financeiro. Eu estava tão decidida a me vingar que eu não dei atenção à proposta deles. Ah, Roseli, mas eu não quero mais prejudicar ninguém. Eu vou vender para esse grupo menor que manterá a fábrica na cidade. E eu? Certamente com a sua eficiência continuará a diretora. apenas com novos patrões. Quem quer ir embora sou eu. A senhora? A mágoa que eu sinto pelo Danilo ter tentado me dar o golpe é grande demais. Eu quero ir embora e começar uma nova vida longe daqui. Eu só vou esperar a venda da fábrica. Depois eu vou embora daqui. para sempre. Ah, mas que documento mais emocionante título de propriedade aqui diz que ele deixou para mim que ele doou para mim toda a sua fortuna. Exatamente, Jezebel. E se ele fez a doação antes do casamento como ele poderia ter deixado tudo para a viúvinha como herança, não é? Ah, mas que perfeição. Que perfeição. Olha, com datas recuativas, carimbos, assinaturas. pessoal, você é um gênio. Ah, Sebastião, como conseguiu esses papéis? Me diga. Digamos que eu tenha meu segredo. Oh, meu querido. Mas, Sebastião, se ele havia doado todos os bens para mim, por que fez um testamento para a Ana Francisco? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Sabe, temote? Às vezes eu fico pensando, rapaz, me dá uma dor no peito, mas me dá uma dor aqui dentro, no coração, que eu fico pensando que agora que a Ninha Francisca não casou com Danilo, ela vai desistir da fábrica e vai tirar a fábrica aqui da cidade de Ventura. Ô, tia, o senhor acha que isso pode vir de acontecer? Acho. Ah, eu penso que não, porque a Ninha não é vingar tia, eu acho. Mas quando a dona Ana Francisco chegou em Ventura, ela queria tirar a fábrica da cidade sim. Vai ser difícil, né, seu Margarito? O senhor fica sem trabalho dependendo da sua filha, Márcia. Que não é de arrumar marido nunca. Eu vou deixar coi para o seu, você não fala marido da minha filha, manca da minha filha. Eu já quis me empurrar para ela, não foi? Me empurrar? Espera, para, para, para que eu peguei, agora é comigo, eu retorno, olha, olha aqui, ô, 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 você cala esse seu pico, porque senão eu pego essa sua cabeça e enfio nesse tacho de chocolate, porque aqui, ninguém fala barido da minha prima, Márcia.